Está no Brasil a atriz Margarita Rosa, a gaivota da novela Café com Aroma de Mulher do SBT. Bastante entusiasmada com o sucesso da personagem, ela agora pensa em fazer cinema. A Margarita Rosa, a gaivota da novela Café com Aroma de Mulher, além de atuar na TV, ela atua também em cinema, é cantora, bailarina, compositora, voluntária da Unicef, já foi Miss Mundo e lançou agora um livro sobre como manter a boa forma. Um livro e um vídeo. Como você arruma tempo para tanta coisa? Não, porque todas essas coisas las he hecho a lo largo de 15 años de carrera. Entonces, esto que pasó con el libro de ejercicios y el video, lo hice hace... Você quer la verdad? Uhum. O que você acha desse papel? Sua personagem na novela. La Gaviota, que era um personagem muy visceral, um personagem silvestre, com muchísimos impulsos, e me ha traído acá, me ha llevado a muchísimos países en el mundo. Estar aqui, en mi país favorito, e estar aqui por razón de esa novela, pues, es una bendición, es un regalo de Dios. Estar aqui, en mi país ahora ya está mi país ahí, pues, es una biblia de Dios. Estar aquí, en mi país como he numrtábia, me traído acá, me traído acá. Legenda Adriana Zanotto